Olá, aqui é Raquel Nocera, sou neurocientista do comportamento e hoje eu vou falar sobre pessoas narcisistas dão sinais. É, realmente, narcisistas dão sinais. Logo nos primeiros momentos do relacionamento, a vítima em potencial, ela percebe algumas coisas, mas geralmente ela vem de uma família já disfuncional, ela já conviveu ali com pessoas narcisistas, né? Então pra ela isso é muito familiar quando ela vê aquela pessoa narcisista responder mal a mãe ou então responder mal um irmão. E como ela já conhece aquilo ali na vida, pra ela, ela acha que é assim mesmo, é desse jeito mesmo, é a vida e ela continua naquele relacionamento. Só que com o tempo, aquele relacionamento, ele vai se deteriorando aos poucos. Aquela conduta ali do narcisista vai se intensificando, só que ela não percebe. Eu costumo contar uma ilustração do sapo. Quando ele entra na água, a água ele tá fria, então ele tá ali na água e tudo bem. E se aquela a água ela vai esquentando aos poucos, o sapo ele não percebe. Aí quando ele vê, ele já tá morrendo cozido ali, né? Porque ele não percebeu chegando naquele ponto. Então assim também a vítima de uma pessoa narcisista vai se deteriorando aos poucos, mesmo porque tem um love bomba do início do relacionamento, da conquista. Então ali é o que ela conhece, né? E como ela se contenta com migalhas, ela já não se acha merecedora. Então qualquer migalha ali que a pessoa narcisista der pra ela, ela considera como uau, ninguém nunca fez isso por mim. E a pessoa narcisista ali explora aquilo, né? Porque ela já sabe onde ela pode ali atacar. E com isso a vítima ali da pessoa narcisista, ela não percebe, vai acontecendo aquilo ali aos poucos e quando ela vem, quando ela dá por si, ela já tá dentro de um relacionamento abusivo e não consegue sair. Então é isso. O que que temos de fazer então? Dar atenção aos sinais, tá bom? Te cuida e observa atentamente e não caia nessa. Tchau, tchau. Tchau.